Mercado de São Sebastião 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 Jesus, no olhar, não cansais de perdoar, pois se há preguesia. Tempo no galvoso rosto, na alegria no vosgosto, que em parte deixas saudade. Peixai-nos da roscura, mostrai que há gente pura, as mais puras da cidade. Peixai-nos da roscura, mostrai que há gente pura, as mais puras da cidade. Peixai-nos da roscura, mostrai que há gente pura, as mais puras da cidade. Peixai-nos da roscura, mostrai que há gente pura, as mais puras da cidade. Boa nova 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 Teu sonho foi consumado Fiz do fado o meu destino Cantarei até morrer Teu sonho foi consumado Fiz do fado o meu destino Cantarei até morrer E esses teus pesadelos Que tu prevês no futuro Oh mãe, fica descansada E esses teus pesadelos Que tu prevês no futuro Oh mãe, fica descansada Muito em breve vais perdê-los Podes querer, minha mãe, juro De mim vais sentir-te honrada Muito em breve vais perdê-los Podes querer, minha mãe, juro De mim vais sentir-te honrada Põe uma vela por mim Nas alminhas da santana Do nosso vai-te da ser Põe uma vela por mim Nas alminhas da santana No nosso vai-te da ser Para o teu filho ser enfim Um fado que não engana Essa tua grande fã Para o teu filho ser enfim Um fado que não engana Essa tua grande fã Quero ser como sou Quero ir onde vou Não pretendo mudar Quem quiser entender O meu jeito de ser Não me vai censurar Este amor que carrego É um mundo onde entrego Para quem eu quiser Com o calor de um vulcão E com disposição E com disposição De onde bem vier Não sou como o vento Que muda seu rumo Para todo lugar Não sou como a nuvem Que só vai para um lado Se o vento a levar Não sou como a chuva Que só cai na hora Quem não vem desfaz Eu sou como o tempo Só vai para a frente Não anda para trás Eu sou a franqueza Às vezes sou rude Mas eu sou assim E tenho a certeza Que muitas pessoas Nem gostam de mim Eu amo a meu modo E não me incomodo Se alguém não gostou Mas tem muita gente Que bem gostaria Eu amo a meu modo E não me incomodo Se alguém não gostou Mas tem muita gente Que bem gostaria De ser como eu sou Não me incomodo De nevoiro Aquele rodo coveiro Esperou tão indiferente Um caixão ali chegava A minha mãe me deixava Eu via partir para sempre Um caixão ali chegava A minha mãe me deixava Eu via partir para sempre Oh minha mãe me deixava Meu peito vergado à dor E desceres à sepultura Nunca mais esquecerei Esse beijo que te dei Na tua face tão pura Nunca mais esquecerei Esse beijo que te dei Na tua face tão pura Dia triste Dia triste Sem nem serra Com uma pá rasgando a terra Vai cobrindo o seu caixão Com os meus olhos Vasos de água Vou-me afastando com a água Adeus Do coração Com os meus olhos Com os meus olhos Com os meus olhos Vasos de água Vou-me afastando com a água Adeus Mãe Do coração Deitei-a em cima da mesa Proeca em gerões de vinho Que a guitarra portuguesa Vai treinar um pianinho E a guitarra portuguesa Vai treinar um pianinho Não se chore de saudade Porque o fado não morreu Ele enche de felicidade A quem canta como eu Ele enche de felicidade A quem canta como eu Deus que vão procurando As cordas suavemente Duma guitarra trinando O fado que o povo sente Dizem que o fado nasceu No convés da caravela E na noite se perdeu Por causa de uma donzela E na noite se perdeu Por causa de uma donzela Estragaste a minha vida Estragaste a minha vida Estruas tentando destruir O que me resta Estás num beco Sem saída Nem sequer vais deparando E o teu amor Já não me resta Estás num beco Sem saída Nem sequer vais deparando Que o teu amor Já não me resta Já lá vai o mau bocado Não penses que vou agora Voltar de novo a sofrer Tudo pertence ao passado Chegou finalmente a hora De ser feliz a valer Tudo pertence ao passado Chegou finalmente a hora Ser feliz a valer Por mais diversas razões É constante o vai e vem Na viagem do amor Não tires mais ilusões Vai procurar outro alguém Deixa-me em paz Por favor Não tires mais ilusões Vai procurar outro alguém Deixa-me em paz Por favor Por favor O meu coração parou E tudo ficou parado A voz de cantar meu favor E me desceu na garganta Não chego a saber quem sou Nem cantar Nem cantar Na vida Sou folha no chão Caída Sou poeta Não cantar Não cantar Nem um grito Nem um grito De revolta Neste meus lábios canchados Nos meus olhos magoados Nos meus olhos magoados Que não sabe de onde vem Eu sou louco mais louco À solta Por esse mundo Sou um colar Eu sou tão profundo Que ninguém Que ninguém Decifrou Tudo isto Porque há pouco Quando chego Quando cheguei E não te vi E até Tu voltares aqui O meu coração parou E até Tu voltares aqui O meu coração parou O meu coração parou Não pode ser O meu coração parou O meu coração parou E não me diz Meus olhos de ver ninguém Procuram entre escolhos Outra razão de viver E não constante vai e vem Cruzam-se com outros olhos Que vivem para não morrer Encontram noites vazias Quartos sombrios frustrados De tudo menos amor Que mundo de fantasias Que sonhos fragmentados Tão despidos de pudor Olho em volta do mundo Mais voltas que o mundo vê Nunca mais hei de encontrar Esse olhar doce e profundo Cada vez menos te ter Uma razão para amar Olho em volta do mundo Mais voltas que o mundo vê Nunca mais hei de encontrar Esse olhar doce e profundo Cada vez menos te vê Uma razão para amar O mundo é das rosas Sinjelas formosas que andam por aí Janela florida Cidade garrida Como eu nunca vi Passa aí pela rua Que a cidade nua Sem vocês Destoa Jardim de Europa Lisboa Cachofa Mulher de Lisboa Linda mulher de Lisboa Flor do meu jardim Á beira-mar plantado És tu quem Cristo abençoa De braço aberto De braço aberto Está do outro lado Passa aí pela rua Que a cidade nua Sem vocês Destoa Jardim de Lisboa Lisboa Cachofa Mulher de Lisboa Linda mulher de Lisboa Flor do meu jardim Á beira-mar plantado És tu quem Cristo abençoa De braço aberto Lá do outro lado Linda mulher de Lisboa Flor do meu jardim Á beira-mar plantado És tu quem Cristo abençoa De braço aberto Lá do outro lado Vou inventar Uma noite de lua E se o tempo me ajudar Inventarei mil estrelas Vou colocar Mais fogo no teu olhar Para que possas brilhar Muito mais Que qualquer Dela Nós dois Inventaremos a vida A vida Inventará a felicidade O tempo Inventará a partida E a dor sentida Inventará mais saudade Vou descobrir O prazer Que há de ouvir Para contigo Repartir O mel da minha intenção Vou desfrutar Esta minha ideia louca E vou pôr na tua boca A voz Do meu coração Nós dois Inventaremos a vida A vida Inventará a felicidade O tempo O tempo Inventará a partida E a dor sentida Inventará mais saudade O tempo O tempo Inventará a partida Inventará a partida E a dor sentida Inventará mais saudade Inventará mais saudade Inventará mais saudade Emventará mais saudade Inventará mais saudade Emventará mais saudade E a dor sentida Uma saudade Inventará mais saudade A dor sentida Nós dois Enventará mais saudade Na verdade Emventará diante Mas Estes Emventará mais saudade Invent我 Imventará mais saudade Ficava mesmo ao lado da estalagem dos caminhos No velho café cantante Ficava mesmo ao lado da estalagem dos caminhos No sábado esponso e sujo Três sombras de porto voando Espera então a mordaria As lágrimas do Marujo Os ciúmes de um cigano E os remorços de um rufia As lágrimas do Marujo Os ciúmes de um cigano E os amores de um rufia Senti presos os meus pães Mas desviei o caminho e dei-me ali à beira Só para ver outra vez Aquilo sol tão velhinho Na rua da amendoim Só para ver outra vez Aquilo sol tão velhinho Na rua da amendoim A 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 rua da amendoim